Você pega um caso simples com enxaqueca de mais ou menos 10 anos e você vê que o que o paciente te conta basicamente é todo um desequilíbrio da madeira. Então você pode pensar que somente tratar a madeira vai resolver o problema desse paciente. Só que aí que eu quero mostrar pra vocês a diferença do profissional que ele busca ir além, que ele busca ver o paciente com a visão integrativa. Por quê? Porque os desequilíbrios estão na madeira, mas a base do desequilíbrio pode estar vindo de qualquer um dos outros elementos. Que às vezes essa paciente ainda não teve um autoconhecimento suficiente pra entender que às vezes uma ansiedade pode estar causando toda essa enxaqueca, um medo e uma insegurança pode estar causando toda essa enxaqueca, ou quem sabe uma deficiência na respiração, uma respiração muito apical com baixo volume de oxigênio pode estar causando essa enxaqueca. Ou quem sabe até a alimentação dela pode estar comprometendo essa enxaqueca. Ou simplesmente pode, sim, definitivamente, ser apenas puramente da madeira. Mas vocês conseguem perceber que por trás de tudo ou sintoma que o paciente nos passa, vai ter um desequilíbrio energético e emocional que pode estar interligados? Percebem isso? Que isso que faz uma diferença gigante para o profissional de acupuntura que quer ter resultados. Porque definitivamente, às vezes, você chega aqui e trata só o elemento madeira e o paciente não vai apresentar resultados. Que isso que faz uma diferença gigante para o profissional de acupuntura que quer ter um desequilíbrio energético e um desequilíbrio energético e um desequilíbrio energético e um desequilíbrio energético.